Oi gente, no vídeo de hoje, carta da semana, previsões para todos os signos, mas antes de mais nada, solta a vinheta. Para vocês que tem live na quarta-feira, eu não vou disponibilizar ainda o horário, porque vai existir hoje algum imprevisto, mas me sigam no Instagram, tá bom? Lá eu deixarei tudo certinho para vocês. Bom, eu vou agora espalhar as cartas, para a gente iniciar a carta da semana, para a gente ver como que vai estar a semana de vocês. Começando com o signo de Ares, vamos ver como que vai estar a semana de vocês. Aqui me deu a carta da Chicote, ou melhor, a carta do Chicote. Uma semana pesada, gente. Eu vejo uma semana estressante, sufocante. Algumas pessoas vão estar sugando a energia de vocês, então tenha cautela. Saiba falar não quando é preciso. A carta do Chicote traz uma energia pesada, de brigas, confusões, discutições. Para mim, assim, eu visualizo que será uma semana ruim para vocês, infelizmente. Uma semana de aborrecimentos também, pelo que eu pude perceber aqui na nossa tiragem. Bom, e agora, a gente vai para o nosso próximo signo, que seria o signo de Douro. Bom, aqui me deu a árvore. É uma boa semana, só que é importante vocês cuidarem da saúde de vocês e do trabalho. É uma semana um pouco cansativa, só que é uma semana de vocês cultivarem aquilo que vocês já possuem. Quem tem dinheiro, invista nas coisas que vocês buscam. Quem está com ideias e planejamentos, coloca isso em prática. É uma semana que vocês vão aprender muita coisa, vocês vão amadurecer muito. Eu vejo uma grande aliança, assim, na sua vida com pessoas do bem. Com certeza, essa semana, você vai estar próximo de pessoas que queiram lhe ajudar, de alguma forma. Tá bom? E agora, a gente vai para o nosso próximo signo, que será o signo de Gêmeos. A magia. Eu amo essa carta. A magia traz uma semana muito boa. Semana de estar fazendo magia. Quem gosta de fazer simpatia, faça. Mas faça para vocês. Não faça para alguém, para afetar alguém, nem com amor, nem com negatividade. Faça para vocês. Tome um banho, são e pé. Sugira essa semana um banho de banjericão, de sálvia. Será muito bom para vocês. E, principalmente, uma semana muito boa para vocês estarem próximos da espiritualidade. Dentro daquilo que vocês mesmos acreditam. O que vocês acreditarem, vá atrás. Será muito importante para vocês essa semana. Tá bom? E agora, gente, a gente vai para o nosso próximo signo, que será o signo de Câncer. A Criança. Ótima semana. A Carta da Criança fala de vocês mais próximos da família. De vocês amadurecendo. De vocês que desejam engravidar uma ótima semana. É uma semana próxima da família, realmente. É uma semana muito construtiva para aprender coisas com pessoas que já sabem. Então, assim, será uma semana muito vista como uma semana de dar sermão ao outro que sabe menos. Ou até mesmo alguém te dá uma opinião, um conselho, até um aprendizado. É isso que eu pude perceber. Bom, e agora, a gente vai para o signo de Leo. A Carta da Casa. Ótima semana. Semana de mexer com papéis de casa, com obra, com reforma. Semana de mudança para quem deseja mudar de casa. Uma semana de vocês estarem mais reservados. Não compartilhar muito com o próximo aquilo que você está vivendo. Uma semana de vocês serem mais intimistas. Para que vocês possam conseguir os objetivos de vocês. Para mim, é uma ótima semana de crescimento e construtividade. E agora, a gente vai para o signo de Virgem. A luz. Ótima semana. É a Carta da Vitória. Essa carta, ela traz uma semana muito positiva. De crescimento, de sucesso. De luz no fim do túnel. De todos os seus problemas sendo resolvidos. Da sua vida começando a andar para frente. E as coisas realmente fazendo mais sentido. Então, para mim, é uma ótima semana de luz e crescimento na vida de vocês. Para mim, uma excelente semana. E agora, a gente vai para o meu signo. Que é o signo de Libra. O pássaro. Uma boa semana. Semana do bom companheirismo. Da liberdade. Então, é uma semana que a gente vai estar tendo a nossa liberdade de expressar. Pelo que a gente pensa, que a gente sente. Uma semana da gente estar em parceria com pessoas que a gente gosta. Uma semana importantíssima para vocês estarem lutando contra o tempo. Então, vai ser uma semana corrida. Mas, será uma semana produtiva. Para mim, é uma excelente semana. E para vocês, assim seja que também seja. E agora, a gente vai para o signo de Escorpião. As flores. Semana ótima. As flores, ela fala de vocês colherem aquilo que vocês plantam. Então, é uma semana de vocês plantarem coisas que vocês querem colher. Só assim, a vida de vocês fluirá melhor. Projetos, objetivos. Coloque tudo em prática essa semana. Pois, será uma semana extremamente positiva. De sucesso e crescimento. Então, foque nisso. Será uma semana maravilhosa. Mas, se você ficar parado, você não vai colher nada. E, se você investir de maneira errada, você vai colher o errado. Então, pense em tudo isso. Porque, será uma semana da lei do retorno. Tá? E, agora, a gente vai para o próximo signo. Que é o signo de Sagitário. A carta das nuvens. Não será uma semana muito boa. Embora, até a hora que eu abri, assim, eu pensei que era. Mas, aqui a energia já trouxe uma energia de trevas. Então, vai ser uma semana de tristeza, de angústia. De vocês se sentindo para baixo. De vocês se sentindo desanimados. Então, pelo que eu percebi, é que não será uma semana muito construtiva. Será uma semana de baixa astral. De desônimo. De tristeza. Tentem orar, gente. Reza um Pai Nosso. Reza um Ave Maria. E se afasta das pessoas que vocês sentem que transmite essa energia para vocês. Tá? E, agora, a gente vai para o signo de Capricórnio. A carta do rato. Semana ruim. Semana de fofoca. Semana de desgaste. Semana de pessoas falando mal de vocês. Se afaste dessas pessoas, tá, gente? Será uma semana que vocês vão ver isso. Mas, é para vocês se afastarem. Tá? O rato traz aquela energia de desgaste. Então, assim. É uma semana muito cansativa. Muito desgastada. Pessoas com picuinhas. Com fofoca. Se afaste de pessoas tóxicas. Sabe? Eu senti isso. E cuidado com dívidas. É uma semana que fala muito desse desgaste também. Então, tomem cuidado. Bom, e agora a gente vai para o nosso penúltimo signo. Que será o signo de Peixes. O Cigano. Ótima semana. Semana para vocês focar em você. Semana de vocês estarem independentes. Focados. Entusiasmados. Semana de mudança no visual. Semana que um homem entrará em contato com vocês. Não sei em que sentido. Porque aqui não marca. Mas eu vejo um homem falando com vocês. Também vejo que será uma semana muito focada para mudanças no visual. E liberdade de expressar aquilo que realmente sente e pensa. Será muito importante. Tá? E agora a gente vai para o nosso próximo signo. Que será o signo de... É o último signo, na verdade. Que é o signo de Peixes. O navio. Semana de viagem. Semana de passeio. Semana de correr atrás dos objetivos de vocês. Semana de crescimento. Semana de buscar as coisas que realmente deseja. Semana realmente positiva. A carta do navio, ela traz aquela sensação de mudanças também. Na vida de vocês, de maneira geral. Para mim, são mudanças positivas. Então, foque nas coisas que vocês desejam. Será uma semana muito positiva para caminhar para frente. Algumas pessoas do passado de vocês lhe procurará. Mas deixa tudo isso no passado e sempre siga em frente. Será importante para a sua vida realmente poder mudar. Tá bom? Bom, gente. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês, caso tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. E curte muito o meu vídeo, se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.